Oi galerinha do YouTube, tudo bem com vocês então? Hoje eu vou jogar sabão na piscina, a maior piscina do mundo de sabão. Desculpa se eu molhei aí. Desculpa aí, a produção tá limpando. Olha, eu nunca fiz. Eu vou jogar esse sabão espuma na piscina. Posso? É rosa! Gente, pra fazer espuma assim, eu vou ter que fazer assim. Gente, eu vou ter mais um pouquinho de sabão pra ver se fica mais espuma. Pessoal, eu vou sentar aqui na beira da piscina pra ver se eu consigo fazer espuma com a Maria Clara. É porque é muito difícil. Gente, mas essa piscina tá tão boa que eu vou mergulhar. Duvida! Ai, minha filha! Já sim! Ai, meu Deus! Essa espuma já que não... Vamos sacudir muito. Ih, a espuma tá voando, gente. Olha! Gente, tá ficando de noite já. A gente começou a botar sabão na piscina, era 5 horas, né filha? Mas já tá quase anoitecendo, mas a piscina tá tão boa que não dá vontade de sair. Olha! Já tem! Um, dois, três e... Isso! Eu vou fazer um penteado em você, olha. Meu cabelo vai ser... Eu vou fazer um penteado. Não. Eu vou tirar ele. Pessoal, tá muito legal essa piscina. Deixe seu like, porque se vocês gostarem desse vídeo, deixar seu like, a gente vai fazer outras piscinas de espuma assim também. Essa piscina é muito pequenininha. Mas se esse vídeo bater 20 mil likes, a gente vai fazer uma piscina grandona. Ui! Ui! Vou pegar esse sabonete, vou tirar da embalagem. João Pedro, a Luana e o JP tá demorando muito. Acho que eles não vão vir, não. Se eles não viram... Ai, tá difícil de abrir isso. Oi! Parece bruxa! Uma bruxa? Parece bruxa! Ou você parece uma bruxa? Pronto, tirei o sabonete do saquinho. Agora vamos fazer o desafio de quem encontra o sabonete primeiro. Eu vou jogar, vamos ficar de costas. Maria, aqui, olha pra cá. Olha pra cá o pessoal. Quem encontrar primeiro ganha. Um, dois, três e já! Encontrou, cadê? Já encontrou? Já! Já! Já encontrou, rapaz! Eu encontrei! Cadê? 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 O sabonete sumiu. Cadê? Cadê? Cadê o sabonete, Maria? Rápido, Maria. Cadê o sabonete? Cadê o sabonete? Cadê o sabonete? Cadê o sabonete? Gente, o sabonete sumiu. Opa, peraí. Eu acho que eu vi. Opa, opa, opa. Caraca, que essa não viu. Gente, a tampa da câmera que eu achei. Nem era pra sotaque no meu bolso. Será que tinha dinheiro no meu bolso? Maria, meu cartão tava dentro do meu bolso. Oi. Ai, meu Deus. É sério. Tinha dinheiro, gente. Dentro do meu bolso. Ih, já era. Ih. Cadê o sabonete, Maria? Corre, Maria. Ui, ui. Peraí. Eu acho que eu achei. 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 A gente joga o sabonete e ganha quem encontrar mais rápido. Tá. Então olha pra lá. Olha pro visor. Ai, tá muito frio. Olha pro visor aqui. Peraí. Tá, Maria, joga. Ui. Jogou? Vai, tenta encontrar o sabonete. Ai, galera. Tenta achar o sabonete, Luana. Quem é esse? Galera, isso aqui é o... Achei. Tava aqui, mãe. Tachou a cabine. Tava aqui. Galera, isso aqui é muito bom. Ai, que delícia. Pode mergulhar? Pode. Filma a água. Filma a água. Galera, é muito bom. Ai, que delícia. Eu abri o olho debaixo da água. Gente, o sabonete sumiu. Achou já, Maria. Ai, que frio. Dá licença. Galera, embaixo do espumas faz frio. É muito difícil achar o sabonete na piscina. Aham. Sério. Pode fazer buracos. Achei. Achou? Achei. Cadê? Tem que mostrar. Aqui, ó. Ai, eu. Olha, agora eu que desculpa. Zerou o placar. Galera, eu tô com barba. Aqui. Eu tô com barba de Papai Noel. E o sabonete também, ó. Aquela, aquela... O João Pedro não quis ir, não? Não. Ah, que pena. Tá perdendo, hein? Tá perdendo. Galera, o João Pedro tá perdendo porque ele não quis. E ele não tá doendo. Deixa adivinhar. Ele quis ficar jogando videogame. Ele quis ficar no celular. No celular. Vê se pode. Pessoal, o João Pedro não vive sem celular. Vocês também são assim? Não vive sem celular? Não acredito. Gente, eu também. Olha, eu fui ter o meu primeiro celular. Sem brincadeira, acho que eu já tive... Eu tinha uns 20 anos de idade quando eu ganhei meu primeiro celular. Ah, minha mãe já teve 21. Meu primeiro celular eu ganhei com 20 anos de idade. Meu filho com 8 não vive sem celular. Como pode? Se vocês tiverem uma piscininha de plástico ou assim, uma piscininha que nem essa, façam que é muito divertido. Vocês vão adorar isso. Vamos fazer um desafio? Desafio, fale qualquer coisa que tem no banheiro. Não pode falar. É... Não pode. Tem que falar na lata. Pia. 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 Então vamos lá. Um, dois, três e já. Pia. Pia. Vado. Privada. Descarga. Shampoo. Condicionador. É... Banheiro. Chuveiro. Ducha. Bucha. Não, bucha. Bucha também serve. Ah, deixa eu ver. Barbeador. Escova de dente. É... Perdi. 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 Para o mico. Tá bom. Um, dois, três e... Bota-se. Abacaxi. Abacaxi? Ganhei. Não, bucha. Galera, eu ganhei. Agora vamos ver o que vai ficar aqui. Pessoal, não sei se vocês estão percebendo, mas já tá anoitecendo. Aham. Eu tô procurando o tabonete. Oi, gente, olha, bota muito like que eu quero chegar a 100 mil inscritos. 100 mil inscritos. 100 não, 400. 400 mil inscritos. Galera. Gente, foi muito divertido esse banho de espuma. Merece like. Merece like. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, poste nos comentários se você tem uma piscina em casa de plástico mesmo, porque piscina grande eu não sei se fica legal. Essa daqui é pequenininha. É pequenininha, então faça numa pequenininha que vai ficar bem mais de pedido. É, não faz na grande não, faz na pequenininha. Mas se você tiver grande, ai filha, dá pra recuperar a água depois. Você não vai jogar água fora. Então já, deixe. Chupa de like. Chupa de like. Galera, não esqueçam de deixar suas opiniões nos comentários, tá bom? Compartilha com seus amigos. E faça isso divertido também, tá bom? E é isso, já foi. Uma coisinha que a gente quase não fala aqui no canal, que é compartilhar com seus amigos. É verdade. Compartilha com seus amigos, pra eles fazerem isso em casa. E faça você também, que é muito divertido, tá bom? E é isso, fui. Beijinhos do coração. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. E aí E aí